O tema de hoje são os golpes em aplicativos de celulares. Quem um dia pensou que sua vida estaria aqui, na palma da sua mão? A partir do telefone celular, você hoje consegue fazer financiamento, transferência, empréstimos, você compra casa, carro e faz uma infinita variedade de coisas que antes não eram pensadas. Você não precisa mais ir ao banco, o banco está na palma da sua mão. E a partir disso, golpistas aproveitam a fragilidade do consumidor e passam informações erradas e acabam fraudando empréstimos e a pessoa inocentemente deposita valores vultuosos, grandes quantias na conta de golpistas. Recentemente, empresas financeiras foram condenadas ao pagamento de indenização e restituição do valor desviado a cliente que alegou ter caído em golpe do WhatsApp. Isso aí foi em razão da ausência da segurança contra fraudes. O que acontece? O telefone é muito acessível para a gente e o banco oferece o aplicativo para você. Em decorrência do aplicativo, o banco é responsável pela segurança que é repassado ao cliente. Então, se for comprovado que, por algum meio, o golpista teve acesso aos seus dados, você pode entrar com uma ação e você vai ser ressarcido em decorrência dessa fraude. Mas aqui é importante salientar que você tem que ser vítima de um golpe. Você não pode ter repassado seus dados para terceiros. É comum no escritório a pessoa me ligar e falar assim, Dr. Lucas, me ligaram, falou que era do banco e eu acabei passando meu nome, meu CPF, às vezes até o cartão com o código de trás, com os três códigos lá para fazer a compra. Isso aí vai ser condenado? O banco será condenado? Infelizmente, na minha opinião, não. Porque você repassou todos os dados ao golpista. Você repassou a sua senha, você repassou o seu cartão, você repassou os seus dados. Agora, no caso que a gente estava falando aqui, não. O banco, o golpista, entra em contato com a pessoa, o golpista já tem o nome, já tem o CPF, já tem os dados, e só confirma a fraude e manda o boleto para a pessoa pagar. Aqui a pessoa confiante que os seus dados foram confirmados pelo suposto banco, vai lá e paga o boleto. E quando ele paga esse boleto, esse boleto não cai para o banco, ele cai para o fraudador. E aí, somente depois de alguns dias que o consumidor vai saber que foi vítima desse golpe. Quando acontece isso, aí a gente já tem uma outra perspectiva. Aí realmente é possível entrar em um processo contra o banco, pedir danos materiais, devolução do dinheiro e danos morais, porque o banco deixou que os dados da pessoa fossem vazados. Certo? Tem alguma dúvida? Não falei alguma coisa para você? Entre em contato com a gente. Sobre essa questão de segurança do telefone, nosso próximo assunto será o vazamento de fotos íntimas ou de dados privados que acontecem, que é tão comum hoje em dia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto